Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui do YouTube da NBA Portugal. Vamos estar novamente a jogar aqui com o chat na Twitch. É verdade, fazemos lives na Twitch. E vamos começar aqui com o Embiid, que alguém do chat sugeriu. Epa, e aí, gosto da sugestão. Epa, e foi uma bela de uma porcaria de uma sugestão, digo-vos já. Foi uma bela de uma porcaria. E, portanto, portanto, não estou a ver agora, não estou a ver, mas já vou aí. Vou só terminar o jogo e vou. Eu, por acaso, tenho a importância de fazer 20 pontos e 25 pontos. Portanto, estou a gostar do que vocês estão a dizer. Entretanto, vídeo para o YouTube. Portanto, é do Oeste. É do Oeste. É mais baixo, mais novo. Ok. Então, vamos, 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 vamos para o Oeste, porque não é mais novo. Olha, pode ser o Jalen Brunson. Por que não? Vocês estão a falar do Jalen Brunson? Siga. Ok. Acabamos da conferência e na posição já não é mau. Veste o número abaixo de 13. E é guard. Não é da conferência Southwest. E é mais novo do que 25. Ok, ok, ok. Será o Anthony Edwards? Não. Vamos ver aqui o Davian Mitchell ou não? O Dejounte Murray? O Dejounte? Mas o Dejounte Murray não é da... O Dejounte Murray não é da... O Dejounte Murray não é da divisão dos Mavericks. E acho que os Mavericks também. Deixa-me tentar o J. Epá, isto... Já, é da mesma divisão. Se bem que sabemos que é sensivelmente mais alto que o J. E mais novo ainda que o J. vai ficar também. Portanto... Bases de 21 anos ou de 20 anos? Nos Lakers não. Nos Clippers? Não. O Lamella é da outra conferência, Vitex. Jordan Poole? Não, Jordan Poole tem 22. E não é da mesma divisão. Sim, mas não pode ser da mesma divisão, por exemplo, os Golden State podem ser. Podem jogar. Agora não pode ser no South Wales. Ah, pois é. Sim, sim, tens razão. Ok, o Canny Games jogam nos Pistons, portanto não pode ser... Um... Um... Um gajo de 20 anos, Bad. O Torrijs Maxi joga nos Sixers, não pode ser. É da conferência, é oeste. Oeste, ok? Portanto, deixa-me ver. Minnesota... Ah, peraí! Aquele puto dos Nuggets, Bones Island. Este gajo. aceitamos na divisão portanto nesta divisão não são os negatives ou é os Timberwolves Timberwolves os Jazz e nem mais não ficou bom no talent Timberwolves Jazz Josh Giddy e os OkC também estão lá será o Josh Giddy? caraças e não jogam nos OkC nós estamos a levar muitos palpites será o Treyman? o Trey não pode ser porque os OkC não está aqui a cinzento ou o Sportland também ou o Sportland e onde é que tem o Simons? o Simons deve ter eu acho que não tem 20 tem 20 o Simons tem 20 siga peraí nós temos quantos palpites? é for o Simons F*** joga nos Blazers é um base que joga nos Blazers um base de 20 anos e que veste entre o 13 e o 12 o que? um base de 20 anos dos Blazers? este é um gajo que eu não o conheço será aquele Greg Brown de 3rd qualquer porcaria assim? será esse gajo? eu não vou postar isto no Youtube porque eu vou falhar f*** bases dos Blazers Lillard não é é Forney Simons já vimos que não é mas não tem 20 anos o que? será aquele Brandon Williams? eu acho que o Brandon Williams é mais velho até o Kion Johnson pode ser o Kion Johnson será o Kion Johnson? será este miúdo? fogo acertámos graças vamos obrigado João Diogo ótimo que foi este o vídeo já sabes deixa o teu like subscreva o canal e um grande abraço